Muito obrigado pela aceitação ao convite. Vou ser sempre generoso no nosso diálogo permanente. É uma pessoa que nos representa de uma maneira extraordinária no Senado, sempre acessível. No dia de hoje, que é um dia importante para nós mantermos essa conversa importante em relação a tudo que aconteceu no país ontem, a gente sempre procura conversar, dialogar, dar informação às pessoas. Ninguém é dono da verdade, mas no país, vivendo tudo aquilo que está acontecendo, é importante que as pessoas acompanhem, tenham informações e possam se situar. Então, antes de mais nada, obrigado a você, obrigado pelas pessoas que estão aqui e que tiveram a paciência de aguardar essa questão técnica se consolidar. Então, o primeiro ponto, Álvaro, que eu vou colocar... Muito obrigado a você, viu, Roberto? Muito obrigado. Você, sempre gentil, nos convidando a participar. Você tem sido, sem sombra de dúvida, um lutador desta causa nobre do povo brasileiro, que é a do combate à corrupção. Por isso, eu participo com muita alegria da sua live. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui que, na assistência, estão perguntando por que o Podemos se posicionou contra o impeachment. Calma que nós já vamos chegar lá, vamos conversar sobre isso. O senador vai explicar o porquê disso. E nós vamos debater isso com muita tranquilidade para que se possa compreender as razões disso. Eu também vou dar o meu ponto de vista e nós vamos dialogar a respeito. Bom, primeira questão que eu trouxe aqui... Primeiro vou dar a palavra para você, Álvaro, e depois vou dizer o que eu penso. Usurpando o grito da independência de forma populista para criar imagem de aprovação popular com a narrativa de defesa, liberdade e expressão, ao mesmo tempo em que prega a ruptura institucional, pedia-se intervenção militar, fechamento de instituições como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, pilares da democracia e a ruptura constitucional. Que balanço se pode fazer, senador Álvaro Dias, do ponto de vista da vivência democrática do dia de ontem? Qual é a sua avaliação a respeito? Fale primeiro você e depois ele. Bem, veja o dano quando ocorre uma escolha infeliz. É evidente que é preciso conhecer a figura daquele que pretende nos governar sempre. Nós tivemos oportunidade, sempre há oportunidade, que quem disputa a presidência da República necessariamente deve ter passado por outras empreitadas, cumprido outras missões, na atividade pública, especialmente. Porque ninguém chega à condição de candidato à presidência da República sem uma larga experiência. Então é evidente que quando você escolhe mal, se torna vítima da escolha equivocada que fez. Eu não me surpreendo com nada do que está acontecendo, mas lamento profundamente, o Brasil não merece isso. Aqueles, sobretudo, que participaram da luta pela redemocratização do país, certamente não se conformam quando verificam que as instituições democráticas estão sendo afrontadas. Essa afronta que se faz na forma de bravatas, certamente é uma ameaça constante à integridade das instituições democráticas essenciais para o exercício da cidadania na sua plenitude. Então aparecem aqueles dizendo, olha, nós vamos para as ruas defender a liberdade de expressão, mas a pretexto de defender a liberdade de expressão, condenam a democracia e colocam em risco as instituições democráticas que garantem a liberdade de expressão. Portanto, há uma contradição nessa motivação que leva as pessoas ou que levou as pessoas às ruas no dia de ontem. Então, evidentemente, a nossa condenação a esse tipo de convocação extemporânea, é evidente, Roberto, que você sabe. Nós participamos de um grupo no Senado Federal que se denominou há algum tempo de muda-senado e houve uma tentativa de instalação de uma CPI chamada CPI Lava Toga. Houve também a tentativa de se propor o impeachment de ministros do Supremo. Mas quando? Quando havia razões de sobra para tal. Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou com a possibilidade da prisão em segunda instância. Quando o Supremo Tribunal Federal promoveu retrocessos no combate à corrupção, com facilitações que possibilitaram a impunidade. Aqueles que foram condenados acabaram absolvidos. E agora, mais recentemente, nós tivemos esse ato fatal contra a Operação Lava Jato, que foi exatamente a anulação das sentenças que condenaram o ex-presidente Lula e, dessa forma, ele se tornou elegível. Portanto, em alguns momentos se justificava. Se justificava atos favoráveis à impeachment ou favoráveis à CPI, nestas ocasiões, quando soltavam. Agora, quando prendem, porque há um atentado à democracia, porque há uma ameaça às instituições democráticas, evidentemente, nós não podemos concordar com essa violência contra instituições tão importantes ao Estado de Direito. Vamos colocar com clareza, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental ao Estado de Direito Democrático. Nós podemos, eventualmente, condenar seus integrantes, alguns dos seus integrantes, porque são episódicos, são passageiros, são transiúntes, são substituíveis. Mas a instituição, não. A instituição tem que ser preservada porque ela é essencial, ela é insubstituível, ela é permanente, ela é definitiva na democracia. Essa é a questão. E ontem, muitos proclamaram a violência contra o Supremo Tribunal Federal e nós não podemos concordar com isso. Muito bem, Álvaro. Eu quero dizer o que eu penso. Eu acho que, na sequência, muitas pessoas estão perguntando aqui sobre essa questão do impeachment que eu vi, você mesmo me mandou de uma maneira muito gentil a manifestação do Podemos contrária ao impeachment e é uma manifestação respeitável. Muita gente está perguntando a respeito disso. Primeiro, eu quero fazer minha consideração sobre esse primeiro ponto, mas, em seguida, podemos satisfazer a pergunta de várias pessoas sobre isso. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu também. Mas, sobre esse balanço desse primeiro dia. Primeiro, eu quero dizer, eu dizia para as pessoas quando foram chegando, muita gente disse, o próprio Procurador-Geral da República, depois daquela manifestação do presidente Luiz Fux, que eu achei apropriada, correta, quando ele se manifestou sobre tudo o que ocorreu ontem, eu achei que ele colocou as coisas nos devidos lugares. Na posição de presidente da corte, o Procurador Aras, ele se referiu ao que ocorreu ontem como festa. Todo respeito ao Procurador Aras, mas eu não vi festa nenhuma. Eu não acho festa democrática quando se apresentam faixas pedindo intervenção federal, pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso. Para mim, se isso for chamado de festa, é algum tipo de Halloween ou festa de terror. Porque, para mim, festa é uma comemoração leve, é uma comemoração agradável, é motivo de alegria. E, quando você fala em intervenção militar, em situações pesadas, em negação dos valores democráticos, para mim, isso não é festa. Isso é negação da essência democrática. A menos que tenha havido uma deturpação do conteúdo do direito constitucional que eu estudei na Faculdade de Direito da USP, nada disso está relacionado à festa. O que se colocou ontem nesses atos antidemocráticos é a negação de tudo aquilo que é belo e que deve ser cultivado por nós que é a essência da democracia. Aquilo no que nós acreditamos. Eu vi muitas pessoas, senador Álvaro Dias, muito preocupadas nos dias que antecederam o evento de ontem. As pessoas estavam com medo, as pessoas estavam angustiadas. Por que elas estavam com medo e angustiadas? Por vários motivos. Primeiro, porque houve um desfile sombrio de tanques nos dias que antecederam este 7 de setembro. Um desfile estranho, inoportuno, exatamente no dia em que a PEC do voto impresso foi deliberado. Um desfile muito esquisito. Depois, porque todos nós sabemos que o presidente, antes de ser eleito, disse que o grande ídolo dele era o coronel Ustra, um homem que ficou famoso porque torturava mulheres. Muitos elementos somados deixaram as pessoas preocupadas com este dia, por todas as preparações deste momento. Muita gente estava preocupada com essa movimentação para ir para Brasília, essa história de policiais irem. Aquelas lives do ex-deputado Roberto Jefferson com armas, armas nas lives, estimulando pessoas ao ódio. Aqueles gestuais do deputado Daniel Silveira fazendo pregação da volta do AI-5. Tudo isso somado criou um cenário de terror violento. Muita gente começou a ficar bastante preocupada em relação ao que podia acontecer. Então, o saldo de tudo que ocorreu ontem, a meu ver, não foi um saldo bom. Inclusive, para os próprios manifestantes, porque notícias que foram veiculadas na imprensa, apontam que eles esperavam 2 milhões de pessoas na Paulista, 2 milhões de pessoas em Brasília, e compareceram 6% dos esperados. Então, houve um número de comparecimentos muito inferior. São Paulo tem quase 13 milhões de habitantes e foram cento e poucas mil pessoas. Então, muito menos gente do que se esperava. Então, do ponto de vista da democracia, eu não vi festa nenhuma. Tenho todo o respeito pelo procurador-geral Augusto Paras, mas estou exercendo a minha liberdade de manifestação. Para mim, isso não é festa. O conceito de festa que eu aprendi é outro. Festa é celebração saudável, leve e alegre. Quando as pessoas celebram, por exemplo, um aniversário, quando as pessoas celebram uma conquista que alguém, por exemplo, foi promovido no trabalho, um batizado, esse tipo de coisa que é festa. Festa de intervenção militar? Eu nunca ouvi falar que isso possa ser motivo de festa. Isso, para mim, é terrorismo. Então, o saldo, senador Álvaro Dias, para mim, é um saldo sombrio, cavernoso. O Sérgio Dávila fez um editorial na Folha de São Paulo que eu achei muito apropriado e ele fala do mito na caverna. Então, ele se refere ao presidente falando da caverna e dos seus seguidores. Eu acho que aquilo descreve muito tudo aquilo que foi vivenciado ontem. Então, são os seguidores, um discurso para os seus seguidores e é isso. Ele fala para os seus seguidores, para as redes sociais, um quadro de rejeição galopante, quase 70% de rejeição. Todos os presidenciáveis vencerão o presidente no segundo turno. Ele percebe que vai perder as eleições, cria uma história furada de urnas, sabendo que as urnas funcionam, ele foi eleito nessas urnas aí. Então, cria uma história furada, sabendo que não ia dar para se aplicar essa história de urna nessas eleições, umas narrativas sem pele em cabeça. Então, o saldo desse 7 de setembro, na minha visão, é um saldo sombrio, pavernoso, não teve festa nenhuma, houve um momento muito sombrio, muito triste, de desafio. Essa história de dizer que não cumprirá a decisão de um ministro, isso é muito triste, isso é crime de responsabilidade. Agora, todo mundo pergunta aqui, senador, eu quero lhe dar a palavra para... Antes da pergunta, Roberto, se você me permitir antes da pergunta, eu gostaria de dizer que é muito triste ver um presidente da República mobilizando, porque foram quase dois meses de mobilização, vamos reduzir um pouco, quase um mês de mobilização, o presidente visitando vários estados do Brasil e convocando os seus seguidores para que fossem a Brasília. Investimento grande, nove contas bancárias foram abertas para contribuições, tivemos, temos aí vídeos mostrando pessoas distribuindo cem reais dentro de um ônibus para despesas, eu recebi uma foto de Brasília de uma organização para fornecimento de alimento de graça, comida de graça, uma espécie de restaurante de quermesse na esplanada dos ministérios para distribuir comida de graça, enfim, uma mobilização de muita força, poder público, iniciativa privada, grandes empresários do agronegócio especialmente, para ouvir o quê em Brasília? Um discurso realmente que afronta a democracia, um discurso que ameaça as instituições democráticas. Não se ouviu uma palavra sequer sobre o drama do povo, sobre o sofrimento das pessoas que perderam os seus familiares em razão dessa pandemia perversa que foi certamente turbinada pela incompetência de gestão pela irresponsabilidade da administração pública porque o Brasil se tornou um párea internacional e o campeão mundial de mortes durante a pandemia. Nenhuma palavra para 19 milhões que passam fome, que não se alimentam, mais de 100 milhões que se alimentam mal, mais de 70% das famílias endividadas no país, especialmente com cartão de crédito com juros exorbitantes. Nenhuma palavra sobre o endividamento público que é fantasmagórico hoje, que se eleva a cada dia com a elevação do dólar, desvalorização do real, a caristia, o aumento do preço da comida, da carne, do feijão, né, o aumento do preço da luz, da energia, dos combustíveis, dos combustíveis, a inflação que começa a ser preocupante, a crise hídrica, enfim, nenhuma palavra sobre reformas, sobre os problemas do nosso povo. Aqueles que esperavam um governo capaz de solucionar os problemas, não estavam lá, certamente, porque a manifestação de ontem foi eminentemente em apoio ao presidente da república e contra instituições democráticas. Não há como dar outra conotação a essa manifestação. Então, é evidente que há indignação da parte dos democratas brasileiros. Evidentemente, nós temos que compreender que muitos que foram, foram iudidos sem saber bem por que estavam indo. Nós temos que perdoaram neste caso, mas evidentemente, olha, vamos ser francos, Deus limitou a inteligência, mas liberou a ignorância. Tem muito de ignorância nesta movimentação. Me perdoem, mas eu acho que a sinceridade é fundamental nesta hora. Eu não consigo deixar de ser autêntico, mesmo quando tenho prejuízo. Mas vamos em frente, então, meu caro Roberto, você pode fazer a indagação aí. Muito bom. A Denise, a Helena, Zildete, estão trazendo uma série de questões. A Denise pergunta sobre o Arthur Lira, qual é a opinião e tudo mais. A Zildete pergunta como é que ficamos e tudo mais. E tem muito essa questão do impeachment e o Arthur Lira, como avaliar. o Arthur Lira, na minha visão, ele ficou em cima do muro. O Arthur Lira, no nosso sistema político, ele detém muito poder, porque, afinal de contas, é ele que decide se pauta ou não pauta. Aliás, ele tem nas mãos o poder de pautar ou não o fim do foro privilegiado, que foi uma proposição sua, que foi aprovada no Senado e que está há anos mofando nas gavetas da presidência da Câmara, como nós bem sabemos, assim como outras proposições relevantíssimas que estão mofando nas gavetas de sua majestade o presidente da Câmara dos Deputados. É muito importante ouvir a sua opinião. Eu quero encaminhar esse assunto lembrando o seguinte, no próximo dia 12 de setembro, está pautada uma manifestação que foi chamada pelo Vem Pra Rua, pelo MBL, e eu tenho a impressão que muita gente vai aderir a essa manifestação. Pode haver surpresas, pode ser que muita gente queira participar com bandeira branca, em defesa da democracia, em defesa da paz e da Constituição. eu particularmente respeito muito o senador Álvaro Dias, respeito o Podemos, mas eu, Roberto, eu particularmente entendo que esse posicionamento do presidente da República, ele é muito grave e ele caracteriza crime de responsabilidade. quando ele, depois de tudo que vem fazendo, diz, desafia as autoridades e diz que ele não vai cumprir as decisões de um ministro, ele está dizendo que para ele não existe poder judiciário e ele, a meu ver, está dizendo claramente que não vai cumprir a Constituição. Então, o presidente da República que diz ao povo não vou cumprir a Constituição, não me submeto ao princípio da separação de poderes, ele deve sofrer o impedimento constitucional, porque perdeu a condição de continuar sendo o mandatário maior da nação. Lógico que eu sei que politicamente existem variantes, existem consequências, tivemos o impeachment da Dilma, isso gera traumas políticos, claro que sim, mas eu penso que nós temos um ano e quatro meses, nós vamos ficar agonizando um ano e quatro meses, porque se ele age dessa maneira agora, se nós o mantivermos no poder, como é que serão esses um ano e quatro meses, porque, como bem você colocou, Álvaro, ele não apresenta nenhuma solução em matéria de política pública, nada sobre saúde, nada sobre educação, eu vejo aí o PIX gerando aumentos de criminalidade, de sequestros, de roubos, PIX que ele mesmo criou, que aumentou o crime, nenhuma solução, eu só ouço falar de cavalgada, motossiata e não sei o que, e reeleição nada de política pública, então nós vamos ter um ano e quatro meses disso, Álvaro, né? Sim. Bem, Roberto, bem, Roberto, primeiramente, eu acho que importante destacar isso, o presidente é um criador de bravatas, não é? Ele não acredita nas suas próprias bravatas, ele não acredita, por exemplo, que vai, que não vai cumprir decisões do Supremo, ele não acredita, mas fala, ocorre que os seus seguidores acreditam, esse que é o problema, então ele alimenta uma crença naquilo que ele próprio não acredita, isso é muito, isso é desonesto acima de tudo, não é? Este é um ponto, tanto é que ele anunciou que convocaria o Conselho da República e já na segunda-feira disse que não, que convocaria um outro Conselho, então não dá para acreditar, isso nós tivemos em várias oportunidades, no domingo o presidente rasga a Constituição, aí chamam a atenção dele, na segunda, no cercadinho, ele vai... Igual o Durex, né? Igual o Durex. Exatamente, e defende a Constituição. Isso já aconteceu várias vezes, agora isso que eu disse sobre o discurso de ontem não foi novidade porque se você espremer ou colocar no liquidificador todos os discursos desde o início, você não vai encontrar nada de construtivo, de projeto de nação, você vai encontrar uma campanha eleitoral aberta desde os primeiros dias da sua gestão. Então, não vamos discutir a conveniência de um presidente que tenha esse perfil. No entanto, depois de quase meio século de atuação política, eu tenho o dever de ser experiente e prudente. Eu tenho o dever de ser responsável numa hora dessa pela experiência adquirida em quase meio século de atividade pública e em que pese o fato de existirem razões para, e você disse bem, crime de responsabilidade para um processo de impeachment, eu não vejo condições, pragmaticamente, eu não vejo condições para isso. Primeiro, a nossa legislação, eu inclusive já apresentei um projeto alterando essa legislação do impeachment, mas está parado no Senado, a nossa legislação nos submete a um processo lento, demorado e doloroso de impeachment. Se nós iniciássemos agora em outubro, final de setembro ou outubro, esse processo de impeachment com acolhimento pelo presidente da Câmara, nós teríamos aí mais um ano de debate, então invadiríamos o processo eleitoral, tumultuaríamos o processo eleitoral. Obviamente, o presidente teria que deixar a função, assumiria o vice durante o processo, mas isso criaria uma instabilidade política e institucional sem precedentes, porque em que pese o fato de ser um percentual, você disse bem, um percentual não muito expressivo da população, os seguidores do presidente são muito aguerridos, muitos são radicais. Nós estamos verificando hoje aqui, no sul do país, Santa Catarina, Paraná, a paralisação do trânsito nas rodovias, inclusive com atos até de certo terrorismo, pedra lançada contra veículos que passam, arrebentando a vidraça do veículo, vi vídeos com caminhoneiros e outras pessoas se engalfinhando em luta corporal, vai de chuva no asfalto, hoje, hoje, hoje ainda. Então, o povo brasileiro está sofrendo com tudo aquilo que eu disse antes, com todas essas dificuldades, com todas essas mazelas. Imagine um processo de impeachment que provocaria nesse país o trauma que certamente resultaria disso, a convulsão social, a violência, quem sabe, hoje em Brasília tentaram invadir também o Supremo, o Congresso. Então, imagina se nós adotarmos processos de impeachment e o presidente tenha feito ameaças em relação a isso, de utilização, aquela história de vocês autorizam, eu obedeço. E aí vai, eu autorizo. Isso é uma ameaça muito grave. É evidente que nós não podemos aceitar ameaça de forma alguma. Politicamente, se eu fosse raciocinar politicamente, eu seria um defensor do impeachment agora. mas eu não posso pensar só politicamente, eu tenho que pensar no drama que a população vai viver. Em primeiro lugar, eu tenho que colocar a população no país. Se o presidente não coloca, quem tem sensibilidade humana e responsabilidade pública tem que colocar. E é isso que motivou a decisão do Podemos hoje, evidentemente, houve quase que unanimidade. Houve um consenso em torno dessa tese que nós não deveríamos estimular um processo de impeachment. E se você perguntar se tornar inevitável o presidente da Câmara acolher e chegar ao Senado, aí é outra história. Se o fato estiver consumado, obviamente, eu vou votar conforme a legislação determina se isso chegar, porque para chegar tem que ter o acolhimento da parte do presidente da Câmara. Vamos lá, os senadores são muito atacados e generalizam nesse ataque. Nós somos atacados. Dizem que somos responsáveis pela situação porque não decretamos o impeachment de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos rememorar, quem elegeu Davi Alcolumbre foi o presidente Bolsonaro. Ele escolheu o candidato e apoiou. e houve inclusive o toma lá da cá na eleição. E agora também o presidente Rodrigo Pacheco foi apoiado pelo presidente da República e pelo Davi Alcolumbre e pelo mesmo sistema. Eu respeito muito o presidente do Senado. Acho que ele tem postura, tem equilíbrio, tem preparo, mas ele foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro e pelo regimento cabe a ele acolher ou não. Nós estamos tentando mudar. Temos lá projeto, o Lazio Martins que é do meu partido já apresentou um projeto para alterar esse sistema para que não fique sob os ombros do presidente do Senado a responsabilidade por inteiro. O presidente do Senado ouve advocacia, obviamente pede um parecer que lhe agrade e arquiva os pedidos de impeachment. Não submete nem mesmo a mesa do Senado Federal. Então é preciso esclarecer essas questões na Câmara da mesma forma. Cabe ao presidente da Câmara o acolhimento. Nós gostaríamos que houvesse recurso ao plenário para que todos colocassem a sua digital num ato de tamanha responsabilidade que não pode se concentrar sob os ombros de uma única pessoa, mas hoje é assim. Então, quanto se cobra dos senadores ou dos deputados, a cobrança é correta, mas deve-se cobrar do presidente. Então, eu não quero iludir ninguém discutindo um assunto que inclusive seria muito explorado pelo presidente da República e será. Se eu tenho a noção exata de que isso não ocorrerá, o presidente da Câmara não acolherá esse pedido de impeachment. Então, eu não posso alimentar ilusões. Eu tenho que ter sinceridade no trato da coisa pública e respeito às pessoas. Então, evidentemente, eu não acredito. O presidente tem controle da Câmara dos Deputados por intermédio do Centrão e evidentemente isso custa muito caro, mas é a realidade e obviamente nós estamos infelizmente sujeitos a essa prática do toma lá da cá permanente e que na atual gestão se tornou muito mais caro do que era antes. Então, veja, antes se comprava, ao invés de convencer, acharam mais fácil comprar e aí chegaram ao mensalão, ao petrolão e todos esses escândalos. E agora se mantém o sistema, só que o preço é maior. Quando a população fica indignada com 2 bilhões do fundo eleitoral e deve realmente ficar, nós lembramos que o orçamento secreto em dois anos chega a 36 bilhões. 36 bilhões, com uma diferença. O fundo eleitoral é distribuído equitativamente em todos os partidos, do governo, da oposição, da esquerda e da direita. Os 36 bilhões são distribuídos seletivamente apenas aos apaniguados, aqueles que se instalam às sombras do poder e que fazem todas as concessões e apoiam intransigentemente o governo em que pese os seus erros. Isso significa o quê? Facilidades para quem está ao lado do governo. Isso significa a redução das possibilidades de renovação política, porque evidentemente os parlamentares que levam esses recursos, mesmo que não superfaturem e não coloquem a mão no dinheiro público e atendam a sua base eleitoral, levam vantagem e obviamente dificultam a renovação política. Isso é um sistema corrupto, mas esse sistema afasta também a hipótese de impeachment na Câmara dos Deputados. É isso que eu estou dizendo. O Centrão passou a governar, o Centrão foi para a Casa Civil, foi para o Ministério de Relações Institucionais, que estabelece a ponte com o Congresso, o Centrão administra a Câmara dos Deputados e tem essa relação estreita com o Presidente da República. Então eu não posso iludir as pessoas de que há possibilidade de impeachment nesse momento. Então aqueles que querem mudança, eu pelo menos penso assim, eu quero mudança, mas eu quero mudar pelo voto, eu quero mudar pelas urnas, defendendo inclusive esse sistema eleitoral que não está sujeito a fraude como dizem, porque há sim auditagem do começo ao fim, há possibilidade de auditagem do começo ao fim. Perfeito. Muito bem, muito bem colocada a tua explicação e absolutamente plausível, prudente e ponderada. Muito bom. Agora, eu pondero a você o seguinte, esse teu raciocínio, ele teria sentido se houvesse pessoas no governo com quem se pudesse dialogar e houvesse uma perspectiva de termos uma amenização, de haver um diálogo e tudo isso que ocorreu ontem pudesse ser contornado. No entanto, todos nós sabemos que, infelizmente, o presidente é uma pessoa imprevisível. Nós não sabemos o que vai ocorrer daqui por diante. Muitos jornalistas cravaram, o governo acabou, acabou. O governo está lançando as suas últimas fichas. E isso é que é preocupante. As notícias são de oito rodovias bloqueadas. Então, a sua colocação faz muito sentido na preocupação social, no consequencialismo e tudo mais. No entanto, me preocupa o seguinte, procura-se essa prudência, vamos fazer essa travessia democrática e tudo mais. No entanto, pondera-se tudo isso, mas o presidente a cada dia toma estas atitudes cada vez mais irracionais, cada vez mais complicadas e aí as reações do Supremo, do ministro Alexandre ou em outras situações são estas. Os caminhoneiros ou outras categorias podem reagir, pessoas foram surpreendidas lá em Brasília com sacos de pedras para atirar no Supremo ou no Congresso. Nós não sabemos qual vai ser o momento seguinte. Isso é que nos traz um grande ponto de interrogação, Álvaro, porque, lógico que não é agradável nós lidarmos com esse tipo de remédio extremamente amargo. ninguém gosta de tomar remédios amargos. Mas, por outro lado, uma pessoa que age desta maneira, chamando o ministro do Supremo de canalha, dizendo que não vai cumprir as decisões do ministro da mais alta corte. O procurador-geral da República nada diz a respeito disso. O presidente da Câmara nada diz a respeito disso e nós não temos nenhuma perspectiva de alguém ter poder de contenção em relação ao presidente. E essa massa de seguidores, nós não sabemos do que eles são capazes. Muitas pessoas tiveram medo do que poderia ocorrer. Será? É plausível? É razoável? Nós temos que viver sobre o signo do medo. Isso é que me preocupa, porque as pessoas, da mesma maneira, muito correto que você colocou, da preocupação social e tudo mais, mas não é legítimo as pessoas terem o direito a viver com uma mínima segurança. Porque eu tenho a preocupação de que ontem foi o 7 de setembro, mas hoje é 8, amanhã é 9. O que virá a partir daqui? porque eu tenho a sensação que as pessoas estão vivendo sem nenhuma gota de segurança. Se não veio impeachment, nenhuma gota de segurança, porque zero a previsibilidade do comportamento do presidente. Zero. Como você colocou, ele entregou o poder ao Centrão. Em virtude disso, zero. Ele indicou um ministro para o Supremo. Não há previsão da sabatina deste ministro. Ou seja, nós estamos vivendo a total e absoluta incerteza. O número de vetos derrubados é recorde histórico. Nunca tivemos isso. Então, não se tem segurança nenhuma sobre as leis. Nada é para nós. Sem dúvida. Mas, Roberto, os argumentos que você usa na defesa do impeachment podem ser usados também... Eu estou debatendo. Eu sei, eu sei, debatendo. Pois é, esses argumentos podem ser utilizados dos dois lados, não é? Sim. Porque você fala a insegurança que nós estamos vivendo e, evidentemente, como o processo de impeachment é moroso, ele vai ser concluído só quando nós tivermos já para eleger um novo presidente da República. Então, nós estenderemos com amplitude ainda superior, com intensidade maior, esta insegurança. E as consequências sociais são inevitáveis. Eu sei que é difícil administrar as tensões entre os poderes agora e, principalmente, é muito difícil estabelecer um acordo de governabilidade. obviamente, nós teremos que contar com a participação competente dos presidentes dos poderes, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo, com o presidente da República para convencê-lo a adotar uma postura democrática e de respeito às instituições e, por consequência, à sociedade. Isso seria o ideal. Eu sei que fica difícil até acreditar no sucesso de uma empreitada dessa natureza em razão do perfil já revelado pelo presidente com resquícios de autoritarismo que são visíveis, que estão sendo expostos a cada passo. Mas nós temos que fazer essa tentativa. Se as duas alternativas não são boas, não é? Nós temos que tentar, primeiramente, a solução pela via democrática da eleição. É por essa razão que nós nos perfilamos na tese da terceira via. É preciso colocar isso com clareza. No momento em que nós dissemos que preferimos a mudança pelo voto, nós fazemos a opção pela terceira via porque entendemos existir vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. e nós já vimos o filme desse confronto. O confronto entre a extrema esquerda e a direita dá a vitória ao caos, a esse drama que nós estamos vivendo. Nós não queremos repetir mais isso, por isso sempre há esperança de que haverá um momento de acordar, que a população vai acordar para a necessidade de eleger o equilíbrio, a moderação, a lucidez. Obviamente buscando o avanço. O que nós estamos pretendendo? Pensando, pelo menos. Talvez, olha, eu respeito uma opinião contrária e eu acho que isso é o dever do democrata. Entender que muitas vezes você está errado e você está certo. Eu estou errado e você está certo. É preciso compreender que há essa hipótese sempre. mas nós temos que defender as nossas convicções com responsabilidade sob pena depois de sermos acusados de irresponsáveis. Por isso, eu temo as consequências de uma discussão agora do processo de impeachment. Prefiro essa outra discussão. Fazer o que é possível, as reformas possíveis, se é que elas serão encaminhadas, porque até hoje o que se verifica é que há um deserto de ideias na esplanada dos ministérios e quando nós falávamos em refundação da república o que estamos vendo é a fundação da república e infelizmente é isso que está ocorrendo, mas nós queremos sempre defender a via democrática, evitar traumas, evitar convulsões sociais, evitar violência sobretudo confrontos que atentam contra as instituições democráticas. Isso nós queremos evitar. Por isso, a pregação nossa é pela terceira via, essa tentativa de buscar convergência em torno de um projeto de nação, muito mais do que em torno de um nome. Pode surgir vários nomes como surgem, são vários os postulantes, mas nós temos que nos entender. Se vamos para um projeto que chamam de terceira via, um projeto de nação que possa oferecer perspectiva de melhora para o país, recuperar a esperança do povo, se é possível essa convergência, vamos trabalhar para que ela ocorra. Se não é possível, vamos logo dizer que não, porque nós não podemos ficar apenas na expectativa de que será possível uma unidade em torno de um projeto de centro democrático e se cada um ficar defendendo apenas os seus interesses e as suas ambições pessoais. Álvaro, algumas pessoas disseram aqui do nosso público que está nos acompanhando, especialmente a Estéreo, o Marco Panza, meu querido companheiro de luta lá no Instituto, que temem pela realização das eleições no ano que vem. e essa colocação faz muito sentido porque o presidente não faz nenhuma questão de esconder e o ministro da Defesa também já falou isso, quando a PEC do voto auditável foi rejeitada, eles disseram não foi aprovada, então não vamos ter eleições. Nós sabemos... Bravata, Roberto, é bravata. Eu não acredito, eu acho bravata. Pode ser bravata. Nem ele acredita, não tem condições de impedir a realização das eleições. Eu espero... Não há menor possibilidade, está fragilizado, não tem apoio popular. O Brasil, eles querem transformar o Brasil numa republiqueta de bananas, mas nós não somos. Eu espero que seja bravata, eu espero, mas eles procuram instigar policiais militares, eles procuram trazer, cooptar alguns oficiais das Forças Armadas, estão promovendo alguns a generais, eles estão tentando, eles mudaram o comando das Forças Armadas, não é? Nós não sabemos exatamente, eu, pelas informações que eu tenho, outro dia até conversando com o Miné, meu companheiro, na linha direta, me trouxe algumas informações tranquilizantes, no sentido de que não tem eco esse tipo de discurso no alto comando, nos oficiais, nos generais de quatro estrelas, não é? Isso me tranquilizou. não é? Isso me tranquilizou. Porque a turma das Forças Armadas do alto escalão não embarcam nisso, não é? Assim espero, não é? Mas essas coisas, elas não são, assim, muito exatas, não é? E o poder é uma coisa sedutora, não é? Então... É, não tem dúvida. eu acho que uma coisa é o desejo de um autoritário instalar-se no poder de forma prepotente. Outra coisa é a sociedade possibilitar e as instituições facilitarem. Eu não acredito... não há apoio... Não há apoio... Mas na Venezuela, Maduro, promoveu vários generais e assim ele se conseguiu se blindar no poder, né? Não estou dizendo que vai acontecer isso aqui. Eu creio que não havendo apoio externo, não há apoio internacional, ao contrário, há uma oposição a esse sistema implantado aqui no Brasil, é um sistema semi-autoritário que nós estamos vivendo, na realidade. É uma tentativa de autoritarismo fracassada, mas há uma tentativa de autoritarismo e as nossas instituições também estão sólidas. Veja que a maioria esmagadora da população não admite qualquer arranho institucional, se coloca sempre na defesa das instituições democráticas. Então, eu não vejo condições para que isso ocorra. Não estou dizendo que eventualmente não possa se alimentar esse desejo por lá, lá pelo Alvorada, pelo Planalto, mas eu não acredito que o Brasil inteligente, o Brasil decente vá admitir essa perversa tentativa de se tornar um regime autoritário para valer. Não, não acredito. Álvaro, caminhando... E teremos eleições, teremos eleições. Eu não quero se alarguiça, não. Teremos eleições. Eu acredito que a bravata é a hipótese mais provável, porque, vendo a coisa descer à ladeira, vendo a popularidade se esvaziar... É, o desespero bate. Ele pratica isso o tempo todo, né? Mas eu, caminhando para o final aqui da nossa live, a minha pergunta é a seguinte, qual é o prognóstico que você faz para as relações entre os poderes a partir do que ocorreu ontem? O que você enxerga daqui para frente com a sua experiência política? Você vê tempos de tensionamento? as relações foram tensionadas com esse movimento de ontem, não é? É evidente que nós podemos afirmar que ele não alcançou o potencial que imaginavam os seus idealizadores, mas, de qualquer modo, foi um movimento de muita força. O presidente da República realmente tem essa capacidade estratégica como encantador de serpentes e levar a multidão às ruas. Evidentemente, não corresponde à maioria da população. Aqueles que comparecem não representam a maioria da população, mas representam um segmento considerável, de 15% a 20%, talvez. Então, é preciso considerar que existe esse movimento de certa força. Os especialistas falam em 12%. Os mais aguerridos, os que pertencem à bolha mesmo, talvez estejam com acréscimo daqueles que ainda não deram a mão apalmatória e ainda possuem alguma esperança de que este é o melhor caminho, especialmente aqueles que estabelecem permanentemente o confronto. Tem que ser ele porque é contra o comunismo. Evidentemente, isso é para as pessoas que buscam pretexto ou para as pessoas que não possuem a necessária informação, porque, evidentemente, não há nenhuma ameaça comunista pairando sobre o Brasil. Não há. Isso é preciso dizer com todas as letras. Mas essa tensão foi, obviamente, agravada no dia de ontem entre as instituições. É preciso agora muita habilidade daqueles agentes que estão assumindo a responsabilidade de fato. Como presidente do Senado, tem um papel importante a cumprir. O presidente da Câmara também, não há dúvida de que com a proximidade que ele tem com o presidente da República, ele é mais próximo do presidente do que o Rodrigo Pacheco. Embora ambos tenham sido candidatos do presidente Bolsonaro. Pelo fato de terem sido candidatos do presidente Bolsonaro, especialmente Arthur Lira, que tem contribuído com a sua pauta, sua pauta preferida, priorizando a sua pauta, a pauta que eu digo do presidente Bolsonaro, eu creio que ele tem portas abertas para a conversação com o presidente. imagino que o presidente Fuchs também do Supremo Tribunal Federal terá um papel importante, eu imagino que o discurso tem que ser duro como foi, mas as conversações têm que ser cordiais com o objetivo de encontrar uma solução para a governabilidade, nós que queremos o bem do país. Eu vejo que há possibilidade sim, até porque o próprio presidente não acredita nas suas bravatas e ele muda de um dia para o outro e por isso eu acredito que há essa possibilidade de um entendimento que possa vir em benefício da governabilidade para que nós possamos passar por esse rubicão, concluir essa fase difícil, esse calvário, passar por essa tormenta e quem sabe imaginar que nas eleições possamos ressuscitar as nossas esperanças de um futuro melhor. Perfeitamente. Eu também sou uma pessoa, Álvaro, que acredito muito no diálogo e eu penso, você salientou muito essa questão do senador Rodrigo Pacheco e eu acredito que ele é uma pessoa que tem extremas condições de ser um protagonista e um protagonista na construção desse diálogo. Por ter sido um aliado político, digamos assim, do presidente, ele poderia ser realmente um artífice dessa construção. Então, teria que trabalhar com energia na construção desse diálogo. nessa ponte. Nessa ponte. Agora, realmente é uma situação dificílima, situação dificílima. Eu penso que a manifestação do dia 12, a meu ver, ela é relevante para o presidente perceber que ele não detém todo o poder de mobilização. Existem outras forças que enxergam as coisas de uma outra maneira e ele deve ter a humildade de observar isso. Se é que ele conhece bem o conceito dessa palavra, eu não tenho visto muito em relação ao comportamento dele. E eu penso que nós precisamos enaltecer todos os dias, Álvaro, a importância do cultivo da palavra democracia, do conceito da democracia. Ontem houve tudo menos festa democrática, eu insisto nisso. E nós precisamos, realmente, o momento é dificílimo, existem interesses se entrecruzando aí, e como você bem sabe, é uma pessoa preocupada com esta pauta, há ainda, nós não falamos muito disso hoje aqui, mas nós temos a chaga da corrupção que corrói esses interesses todos. Nós estamos falando dessa questão, muita gente falou aqui da terceira via, e nós temos essa questão muito complicada da polarização. O Brasil não gostaria de ter um segundo turno com estas duas opções, que todos nós sabemos quais são, teríamos que construir outra opção, inclusive há uma proposta de emenda à Constituição que fala em mudar a regra do jogo, e termos três no segundo turno. Talvez essa seja uma boa solução para o país, porque aí você teria a terceira via na própria urna eletrônica. Essa é uma informação, Roberto, se você me permite interromper. Foi uma sugestão que o Marcelo Castro, senador do MDB, levou à bancada do Podemos em reunião recente que realizamos, e hoje o senador Olioviso Guimarães, autorizado já pelo Marcelo Castro, está colhendo assinaturas para a apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. Eu sei que você também vinha defendendo essa tese, eu acho que é uma proposta inteligente para quebrar essa polarização, para acabar com essa dicotomia, porque todas as correntes do pensamento político brasileiro devem estar representadas no processo eleitoral. Os partidos podem ter os seus próprios candidatos, defender os seus projetos, desde que nós consigamos chegar a uma engenharia de legislação capaz de oferecer à população as alternativas consistentes para o segundo turno. Então seriam três candidatos no segundo turno e não apenas dois, evitando essa polarização, porque nós não queremos nem Venezuela nem Talibã. Essa aqui é a realidade, nem Talibã nem Venezuela. Nós queremos democracia para valer. Pois é. Poderia ser uma solução para esse impasse e poderíamos ter mais paz no Brasil, mais tranquilidade. E eu acho que é uma boa argumentação para os sanguessugas, digamos assim. Olha, vocês vão ter mais espaço. É mais uma alternativa aí. Exato. Por que não? Você pode ter opção A, opção B, opção C. Número 3, como diz a Adriana, 3 é um número mais. Você vê o que ocorreu em 2018. As correntes do pensamento político brasileiro foram dizimadas. Por quê? Porque houve aquela esperança de resolver a eleição no primeiro turno. Então, houve aquele desespero para destruir o PT nas urnas. e isso levou ao voto chamado voto útil, que é um voto nada inteligente. Pode ser até útil para alguns, especialmente para os dois que se confrontam, mas é nocivo para o país e para a democracia. Então, isso provocou uma tempestade que levou de roldão todos os candidatos que se colocavam entre a extrema e a esquerda e a extrema-direita, que desapareceram do cenário nacional. Então, isso não pode se repetir. Exatamente. Eu costumo dizer aqui nas lives, Álvaro, quem está acompanhando e está até agora aqui com a gente, gostou da live, a maneira de agradecer é, quem me segue que está aqui como a Elaine Kummer, siga o senador Álvaro Dias, Elaine. Quem segue o senador e gostou dessa conversa, siga o Roberto Liviano oficial, siga o Não Aceito Corrupção, é a maneira de dizer, gostei da conversa, quero continuar conectado para acompanhar os conteúdos, continuar acompanhando esse diálogo que isso acrescentou. É uma maneira de agradecer e continuar neste fluxo de informações. Foi uma boa conversa, Álvaro, como sempre, um grande prazer. Obrigado, obrigado. Você me representa no Senado, muito obrigado por todo o apoio, pelas portas que sempre você me permite abrir, eu sou muito grato a isso, e vamos continuar fazendo a nossa parte com humildade, sempre com respeito à fórmula democrática, sempre com respeito à Constituição e assentando um tijolo a cada dia. Dessa maneira, construímos humildemente trabalhando por um país melhor. Eu acho que esse é um bom caminho. Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço muito o convite, porque a cada conversa com você é uma aula, eu aprendo muito, pode ter certeza disso, você vive num ambiente diferente do meu e tem muito a contribuir, especialmente porque atua numa instituição fantástica que é o Ministério Público de muita importância e valor para o nosso país. É por essa razão que eu agradeço, cumprimento e estimulo para que você continue nessa batalha. Muito obrigado mesmo e um grande abraço a todos que nos acompanharam, os seus seguidores, aqueles que certamente também me seguirão daqui para frente, lá no meu Instagram, no meu Facebook, no Twitter, etc. Muito obrigado mesmo. Essa interação é fundamental para que nós possamos encontrar o melhor caminho para o futuro do país. Grande abraço a todos. Obrigado, valeu, até a próxima. Valeu. Obrigado.